Música Música O público, como dizia há pouco, aplaude entusiasticamente a passagem dos figurantes. Muitas máquinas fotográficas e câmeras de filmar registam estas imagens e servirão também elas para a divulgação da nossa ilha lá fora. Música Madeira Verde Jardim Sobre o Mar é como se chama o projeto que nos traz a Associação de Animação Geringonça. Por tradição, este grupo elege sempre uma flor para ser a rainha do grupo. Este ano, poube a vez à Orquídea. Música Para além de homenagearem esta flor e enfim os nossos jardins públicos e privados onde tantas vezes ela está presente, homenageiam também o Oceano Atlântico no moderador de um clima único propício ao desenvolvimento da flora madeirense com a sua beleza ímpar e que pode ser apreciada em toda a ilha. Música 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 Tenho aqui ao pé de mim o Sr. Egídio Oliveira, que é o responsável por este grupo. Boa tarde, Sr. Egídio. Boa tarde. Eu sei que esta música é uma música interpretada pelos próprios elementos aqui do vosso grupo. Exato, é uma música letra de Ana Barbosa, a música é do Marinho Freitas, um músico madeirense reticado em Lisboa, da qual faz os trabalhos para a nossa associação já há algum tempo. Neste projeto Madeira, Verde Jardim sobre o Mar. E as flores predominantes, ou melhor, a flor predominante foi escolhida este ano? É a nossa rainha, a orquídea. E é uma aula de botânica a vossa passagem aqui? Sim, nós queremos, nós durante estes dois meses que tivemos a trabalhar com as crianças, nós tivemos a mostrar as milha e uma forma que as orquídeas tomam na natureza, e os sabores que elas têm, os aromas, e aquele que é mais conhecido de todos nós, a Bona Ilha. Portanto, por trás de toda esta alegria, da participação das crianças, também uma certa parte didática, não é assim? Sim, sim, sem dúvida. Porque isto muito maravilhoso destas crianças que estão agora a passar aqui nesta avenida, vão ser a madeira de amanhã, e que vão aprendendo com pequenas coisas uma grande leção de botânica. Eu sei que as crianças participam nisto com muito entusiasmo, e há sempre mais crianças à última hora a querem participar. Como é que vocês, enfim, põem um travão a tudo isso? Põe-nos o travão através do orçamento, porque não há tecido para que cada pessoa, para cada criança, tenha, porque é impossível nós calcularmos o número que há em 13. Em relação, por exemplo, ao carro alegórico, já há pouco tivemos aqui a oportunidade de saber em relação a um adereço, nomeadamente o chapéu que transportavam os figurantes de uma outra trupe, que já aqui passou, da Isabel Borges. Fá-los acerca deste trabalho, deste carro alegórico. O que é que está aqui por baixo, estas colunas de som, como é que tudo isto funciona? Portanto, o carro alegórico, o que quero mostrar é exatamente as flores que existem na nossa ilha. Os verdes predominantes da Ic Madeira, verde jardim sobre o mar. A nossa ilha é uma ilha de várias tonalidades, de verdes. Os verdes tomam várias tons. Daí que nós, aqui neste carro, queremos mostrar o mundo de duas flores, a flor da criança em si, a flor humana, juntamente ao lado da outra flor, a flor que está na natureza, e o verde dos nossos jardins. Daí que as orquídeas são a rainha de todos os jardins, das nossas casas, etc. Eu referia-me concretamente à construção, enfim, à montagem de todo este equipamento no carro. Quando é que aconteceu isso? E as orquídeas são a rainha de todos os jardins, e a flor da criança em si, a flor de todas as mulheres estão na natureza, e a flor de todo este corpo não me matou, e a flor de todas as mulheres estão na natureza. Peço desculpa aos nossos espectadores, mas o Sr. Egídio Oliveira não tinha conseguido ouvir bem a minha pergunta e agora sim vai responder-nos. Portanto, o carro foi tudo montado esta noite, porque as flores são muito sensíveis e não podem ser colocadas na altura onde o sol, onde a temperatura da atmosfera é acentuada. Por baixo das flores o que é que temos? Por baixo das flores temos um tapete feito em cedro e em pinheiro que dá uma textura dos verdes que se encontram de certa forma na nossa ilha. Este grupo apresenta dois carros alegóricos. Acabamos de ver o primeiro e o outro virá mais atrás. Os fatos dos figurantes são da autoria de Silvério Andrade. É um fato que a flor-orquídea é uma verdadeira obra de arte. O seu aspecto delicado sugere fragilidade. As suas formas conferem-lhe um toque exótico. Existe uma grande variedade de orquídeas na nossa ilha e, entre elas, a Orquídea da Madeira. Esta é um raro exemplar do interior da Lauricilpa. Conhecido é também o hábito de, pelo Natal, os madeirenses terem o costume de oferecer arranjos de orquídeas que se assemelham a sapatos minúsculos, recebendo por esse motivo a designação de sapatinhos. E as estruturas sobre o meu coração. Sessão que a folha? Sessão que a folha? E 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 continuamos esta transmissão a partir do Palácio de São Lourenço. Inicialmente, a Fortaleza de São Lourenço, só desde os finais do século XVIII, é denominado Palácio. Por ter passado a ser a residência das Autoridades Superiores, Militar e Civil do Arquipélago. Atualmente, a Ala Oeste é a residência oficial do Ministro da República para a Região Autónoma da Madeira. E a Ala Oeste é ocupada pelo Comando Operacional da Zona Militar da Madeira. O desfile dos carros alegóricos iniciou-se junto à Estátua da Autonomia. A Ilha dos Corais, que agora podemos apreciar, foi criada por Mary e Elvio Sousa, que são também figurantes desta trupe. Pretenderam reproduzir uma ilha com corais, onde estão igualmente presentes as tartarugas, os caranguejos, os lobos marinhos e as estrelas do mar. Música Música O professor João Atanasio, que está aqui perto de mim, vai falar-nos um pouco acerca da música que vocês escolheram. Aliás, não é uma música só. Porquê? São dois temas compostos já há algum tempo, mas como este ano era propício àquela música, trouxemos novamente. Temos mais um tema, que é de uma orquestra clássica gravada, que é o terceiro tema. E temos mais um outro, também já é repetido há muitos anos, mas como disse há um bocadinho, o tema deste ano era propício àquela música e não insistiamos o milímetro em trazê-la cá outra vez. Muitas crianças neste desfile em geral são de facto uma nota dominante, não só no vosso grupo como em todos os outros. Noutras ocasiões e noutras comemorações, como por exemplo no Carnaval, muito mais adultos. Sim, no Carnaval são para pessoas grandes. Eu entendo que a festa da flor é para crianças e vamos meter o bocadinho nelas e daqui para um ano, dois, três, o grupo de trás já vai no Carnaval. Portanto, isto é uma iniciação ao Carnaval. Também não podemos levar pessoas grandes aqui na festa da flor, porque é para as crianças. Depois, à medida que vão crescendo, vão desfilecendo à noite. Eu acho que assim é que está bem. É levar crianças no Carnaval, eu acho que é violento. Já falámos aqui um pouco acerca da preparação, aqui dos carros alegóricos e enfim a preparação dos adreços. Em relação ao dia destas crianças, algumas delas muito pequenas, quando é que começou? A que horas é que elas tiveram que se mobilizar para comparecerem ali junto à estátua da autonomia? A gente começou a ensaiar há cerca de um mês. um mês e pronto, duas vezes por semana, três vezes ou quatro, conforme a evolução, conforme os ensaios. A gente já está aqui desde as três e meia. Já estamos aqui desde as três e meia e as crianças já estão assistidas e no meio-dia. É bastante cansativo para elas. Como? É bastante cansativo. Mas elas gostam, é a festa das flores. Elas são todas flores. Elas são flores, flores da vida. Obrigada, seja uma tarde. Legenda Adriana Zanotto